Abertura Obrigado Legal, obrigado pelos 1.700 e poucos votos que o meu irmão recebeu Foram votos sinceros A gente sabe que o meu irmão fez uma campanha limpa, transparente Isso que é o mais importante E o melhor do lado da sociedade E com isso ganha o Savoy, ganha o Tenhaim Ganha todos nós que somos irmãos, somos familiares Como o Rafael que ajudou E todos nós aí, a família Pezão agradece Dá de coração a vocês E viva o PT! Abertura